Agentes técnicos da Vigilância Sanitária receberam três dias de treinamento no auditório da Faculdade FSP no município de Rolim de Moura. Esse treinamento tem como base instruções direto do governo federal. No primeiro dia a gente falou sobre risco sanitário, que é uma nova normativa que vem a calhar com o programa do governo da liberdade econômica. Então a gente tem que mudar algumas coisas em todas as regras de vigilância sanitária. Portanto, ontem teve participação aqui dos 52 municípios do estado de Rondônia, mais os seus gestores, onde nós discutimos cada item sobre o risco sanitário. O que é o risco sanitário? Se determinado comércio oferece um alto, médio ou grande risco de contaminação ou de poder, vamos dizer assim, tiver um evento grande para a população que consome ou utiliza o serviço. Hoje e amanhã vão ser a capacitação para os técnicos de toda a região da Zona da Mata e alguns convidados de outras regiões que não tinham participado dessa capacitação, que se chama PAS, processo administrativo sanitário. Então o estado vem tentando mensurar qual é a forma do processo administrativo sanitário, que não deixa de ser o que? A forma que se você tiver, em último caso, que autuar ou propriamente dito, aplicar um alto de infração em algum comércio, em algum empreendimento, que seja meio quase como padrão, não a realidade da hora, mas que seja uma coisa certeza, que seja a última coisa, que ninguém quer usar esse poder de polícia com ninguém. Na verdade o que a gente quer é que as empresas trabalhem corretamente, mas tem hora que você tem que usar esse tipo de coisa. Então o estado está capacitando que a maioria dos fiscais, a maioria dos técnicos, gestores, eles desconhecem a forma de se aplicar um alto de infração. Então muitas vezes você aplica o alto de infração, mas na primeira instância ou se chegar na segunda instância, ele é indeferido por erros bobos, erros de preenchimento, erros de data. Então é isso que o estado vem aqui em todas as regiões, junto com o seu corpo técnico jurídico, nos capacitar sobre isso. O diretor ressalta o avanço do apoio e a importância dos empresários estarem cooperando com o trabalho dos agentes. Hoje todo mundo, inclusive a população, é mais consciente que a vigilância sanitária não é uma polícia, ela não veio para prender, não veio para bater, e sim para instruir. Tanto é que a maioria das vezes a gente acompanha até que se termine, no caso de se regularizar, de se regulamentar a empresa. A gente não chega já mutando, não é isso não. Isso é um longo processo, só em último caso, como eu disse, que a gente age dessa forma, mas não é nosso interesse. Nosso interesse é que a população tenha qualidade no trabalho, que a população tenha um local para se alimentar sem perigo, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação, proteger a população e, ao mesmo tempo, também capacitar os empresários das normas sanitárias que devem ser seguidas. Tanto é que hoje a gente está tentando costurar, e não, praticamente já está pronto uma parceria com o SEBRAE, uma parceria com a Secretaria de Agricultura, que a gente já tem agora, que a gente vai fazer o trabalho também de fiscalização para eles, com a própria EMATER. Então, a gente já tem esses órgãos, a gente está se correlacionando, justamente no intuito de que? Para que todos tenham conhecimento das legislações sanitárias, que é muito séria, né? É muito séria e a gente não pode, infelizmente, para quem não quer cumprir, isso é uma norma governamental, de cima para baixo. Vem do governo federal, estadual, até não chegar aqui, até chegar a ponto que realmente é o que faz o trabalho. Vem do governo federal, estadual.